Música Comerciantes podem ser proibidos de inserir dados negativos sobre o consumidor em órgãos de proteção ao crédito. A medida está em um projeto de lei que se aprovado estabelece que é responsabilidade do fornecedor comprovar a inadimplência em compras feitas pela internet. Um projeto de lei que tramita no Senado quer proteger os consumidores que são vítimas de comerciantes que inserem dados negativos em órgãos de proteção ao crédito sem qualquer comprovação de inadimplência. Já aconteceu comigo, de uma empresa me colocar meu nome indevidamente no SP Serasa e eu ter que correr atrás para poder tirar. Para se cobrar uma pessoa é preciso que se comprove que ela está devendo aquele valor, senão a vida fica muito difícil para a gente. Depois você tem uma burocracia imensa para poder regularizar tudo. Este advogado diz que a medida favorece o consumidor. E eu mesmo sendo advogado, várias pessoas vieram me procurar porque colocaram o nome delas indevidamente no Serasa. E daí todas as vezes tinha que entrar com uma liminar pedindo para limpar o nome no Serasa e todas as vezes depois elas acabaram ganhando uma indenização de danos morais. E os nomes delas acabavam indo por questões que já tinham sido resolvidas. Por exemplo, já tinha sido pago aquela dívida e o nome estava falando foi para o Serasa, ou já tinha feito um acordo e o nome continuava no Serasa. Ou até por erro de homônimos mesmo, de pessoas com o mesmo nome, ou erro na digitação de CPF, eles acabavam indo para o Serasa o nome da pessoa, indevidamente. Mesmo existindo previsão legal para que estes erros não ocorram, o PROCON ainda recebe muitas reclamações. Antes da inclusão ela tem que ter um prazo mínimo para o consumidor, inclusive impugnar esse valor, porque dependendo da situação o consumidor já fez o pagamento e houve um erro no processamento. Se porventura há alguma diferença nesse cadastro, o consumidor pode pedir a correção e ela tem que ser imediata e o fornecedor tem que fazer em cinco dias úteis. E o código ele já tem toda essa estrutura, ele apesar de ser uma lei já com 27 anos, ele é um código inovador, ele já prevê até por conta da sua estrutura, todos os princípios que abarcam a dinâmica do mercado de consumo. A proposta número 243 de 2014 é alterar o código de defesa do consumidor. O objetivo é conferir maior segurança às relações de consumo não presenciais. A proposta do projeto de lei é que só faça a inclusão no cadastro de negativação, os cadastros negativos, caso o consumidor tenha efetivamente uma relação de consumo estabelecida em um instrumento. Seria um contrato de prestação de serviço ou aquisição de algum produto. A exigência de comprovação também vai ser aplicada na hora de fazer a cobrança ao devedor. O consumidor tem que ser informado quem é o fornecedor, qual é a origem da dívida, qual que é o valor, as formas de pagamento, a forma de contato, que às vezes o consumidor é cobrado e ele não sabe nem para quem fazer o pagamento, porque às vezes a dívida já foi transferida para terceiros. Então, para ele conseguir fazer o adimplemento, ele tem que ter essas informações. Mesmo que a compra tenha sido feita pela internet, a mera declaração do vendedor não vai ser considerada a prova suficiente de que o contrato foi cumprido. Por isso, nestes casos, há necessidade de uma assinatura eletrônica, identificando o consumidor. O objetivo é evitar qualquer equívoco. Vou fazer uma compra? Primeiro, faça pesquisa. Outra, salve todas as páginas que você está fazendo a compra, toda a transação. Então, assim, para evitar desperdício para imprimir folha aleatória, faça print das telas, salve o documento. Outra coisa, verifique se o site tem todos os dados do fornecedor, se o site é confiável, as formas de pagamento, a segurança na transação de pagamento. Isso é fundamental. O texto também deixa clara a previsão de comprovação da contratação do serviço ou aquisição do produto por meio de biometria, assinatura eletrônica, digitação de senha ou de código de autenticação emitido por dispositivo pessoal e intransferível. O que o consumidor pode fazer é o seguinte, entrar em contato com o fornecedor e tentar resolver a questão. Verificar qual a origem da dívida, principalmente se já houve o pagamento, ele demonstra a comprovação e encerra aquela discussão. Se caso o consumidor entrou em contato, não conseguiu resolver pelo fornecedor, ele procura um dos canais de atendimento do Proconto. Está em funcionamento a UBS Mais de Mourisco. O sistema de agendamento com os médicos especialistas da nova unidade segue fluxo estabelecido pela rede de saúde. É isso mesmo, e quem está aqui conosco é a Mariana de Oliveira, enfermeira aqui na UBS Mourisco. Olá Mariana, quais os serviços que a população vai encontrar nessa nova UBS? Além do que eles já tinham no PAMA, ofertado pelo PAMA, eles vão contar com as especialidades que vieram para cá, por isso é o UBS. Vai vir os especialistas lá da Policlínica para cá, com o objetivo de descentralizar o atendimento lá e trazer esse atendimento aqui mais para próximo da população. Quantos especialistas são? São quatro no início, mas a nutricionista. Tem o cardiologista, a dermatologista, o ortopedista e a endocrinologista e a nutricionista. E quais unidades que o bairro vai atender? Vai atender oito PAMOS, além do Mourisco, são nove, contando o Água Quente, Jaraguá, Vila São Geraldo, Vila Marli, Santa Isabel, Jardim Resende, Esplanada Santa Terezinha e a API e o Mourisco. Quanto que foi investido nessa nova estrutura? Mais de dois milhões de reais em estrutura física e mais de 300 mil reais em equipamentos imobiliários todos novos. E como que a nova UBS vai melhorar o atendimento e a saúde e beneficiar a população aqui? Vai beneficiar de várias maneiras, trazendo esses especialistas para mais próximo da população. Então, eles não vão ter essa necessidade de estar se deslocando até o centro para se passar com esses especialistas. Eles passam aqui mesmo, se deslocam menos. Muito obrigada pela entrevista, Mariana. Segue o repórter setorial. Vamos ao plantão da redação. Olá, após aumento, o preço da cesta básica tem queda de 0,3% no mês de agosto no Vale do Paraíba. De acordo com o levantamento do Núcleo de Pesquisas Econômicos Sociais da Universidade de Taubaté, Unupis, o preço médio foi de R$ 1.550,25 no último mês. Os produtos que puxaram a queda estão o feijão, o leite em caixa e o frango. A pesquisa foi feita em quatro cidades, Caçapava, Taubaté, São José dos Campos e Campos do Jordão. A cesta básica mais cara foi a de São José e a mais barata de Taubaté. De acordo com a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, o governador-geral do Alckmin autoriza aberturas de concurso para 1.495 cargos de agentes de organização escolar. A disponibilidade de vagas será definida de acordo com a necessidade das 91 diretorias de ensino. O governo estadual também aprovou a contratação imediata de 440 agentes por tempo determinado de 12 meses. E a partir de agora, a Secretaria da Educação pode adotar as providências necessárias para a realização da discussão. Já já eu volto com as notícias nacionais. Está aprovada a nova taxa de juros para operações do BNDES, que institui a taxa de longo prazo, a famosa TLP. A nova regra começa a valer para os empréstimos feitos a partir do primeiro dia de 2018. A nova taxa de juros vai ser chamada de taxa de longo prazo. Com a TLP, o subsídio concedido pelo governo federal aos financiamentos feitos pelo Banco Nacional de Desenvolvimento vai ser reduzido. A nova taxa vai valer a partir de janeiro do ano que vem. E a expectativa é de que ela se aproxime da praticada pelo mercado. 60% paga o custo do sistema financeiro utilizado por 100%. Ao termos a TLP, o que é que vai acontecer? Nós vamos diminuir o juro estrutural do sistema financeiro. Quem ganhará? Todos ganharão. Mas há aqueles que discordam e acham que a nova taxa não vai ajudar em nada a economia brasileira. Se eu elimino a taxa menor, supostamente, eu poderia subir menos a taxa principal, que é a Selic. Mas isso não é verdade. É brincadeira dizer que aumentar a TJ, eliminar a TJLP, vai levar a baixar a taxa Selic. Isso é 1% da oferta de crédito, presidente. Trata-se aqui de criar entraves ao desenvolvimento do BNDES, mesmo à custa do investimento e à custa do emprego na economia. Hoje, o que acontece é o seguinte. A TJLP é calculada a cada três meses. Ela é o resultado da soma entre a inflação dos próximos 12 meses e o prêmio de risco definido pelo Conselho Monetário Nacional. Com a nova taxa, a TLP, a apuração vai ser mensal. O cálculo vai ser feito com base na variação do IPCA e de uma taxa de juros prefixada, estabelecida em cada operação. Parte dos empréstimos feitos pelo BNDES são financiados pelo Tesouro Nacional, que emite papéis da dívida pública remunerados pela taxa Selic e repassa o valor ao Banco Nacional de Desenvolvimento. O BNDES empresta o recurso cobrando a TJLP, que é mais baixa do que a Selic, e dessa forma o governo acaba pagando uma diferença de 2,25%. Membros do Congresso dizem que não podem continuar usando a taxa atual e acreditam que com a taxa de longo prazo vão poder até diminuir o valor da dívida pública. Não conseguimos ver claramente, mas estamos pagando essa conta aos brasileiros e está pagando, por exemplo, via crescimento da dívida. E se a dívida está crescendo, isso significa que iremos pagar mais juros. Os subsídios podem não ser explícitos, mas o seu custo com certeza é. Minha gente, a violência doméstica é um tema bastante atualizado e que atinge milhares de mulheres. Só neste ano, 18 milhões de mulheres foram ameaçadas por algum homem. De acordo com pesquisas do Instituto Locomotiva, só neste ano, quase 14 milhões de mulheres sofreram algum tipo de abuso sexual. Este número representa 17% do total de mulheres adultas no país e chega a 20% entre as mais jovens, com idades entre 18 e 34 anos. A pesquisa, que ouviu mais de 2 mil pessoas em 35 cidades brasileiras, revelou que 94% dos entrevistados consideram que ter o corpo tocado sem autorização é violência sexual. Assim como 35% acreditam que ser beijada à força também é uma forma de violência. Além disso, só neste ano, quase 18 milhões de mulheres foram ameaçadas por algum homem. Na semana passada, Diego Ferreira de Novaes foi preso por ter ejaculado em uma passageira dentro de um ônibus na cidade de São Paulo. Mas o juiz aplicou uma pena de multa e liberou o criminoso menos de 24 horas depois do ocorrido, alegando que não houve constrangimento para a vítima. O acusado voltou a ser detido. O caso ganhou repercussão em todo o país e voltou a ser julgado. Em audiência de custódia realizada no último domingo, a justiça converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. E o acusado vai responder por estupro. O criminoso tem outras 15 passagens pela polícia por crimes sexuais. No próximo bloco, você vai saber por que a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo apontou que São José dos Campos é uma das cidades mais seguras da região. Aguardo um instante, o repórter do Setorial volta já. Legenda Adriana Zanotto